Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Dada a reação não balanceada, temos o zinco mais ácido clorídrico produzindo o cloreto de zinco mais o gás hidrogênio. Qual que é o número de mols de átomos de zinco? Olha só, qual o número de mols de átomos de zinco que reagem completamente com 10 mols de ácido clorídrico e depois com 2,5 mols de ácido clorídrico? Para a gente resolver essa questão, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é o balanceamento da equação química. O que é uma equação química? Uma equação química é a forma que a gente tem de representar com símbolos químicos uma reação química. Isso aqui é uma equação química. Isso aqui é só uma representação. Isso representa a reação que o zinco faz com o ácido clorídrico, que as substâncias, o metal zinco com o ácido clorídrico formando esse cloreto de zinco mais o gás hidrogênio. Isso aqui são substâncias que existem de verdade, mas aqui elas são representadas na forma de uma equação. E essa equação precisa estar balanceada. O que é balancear uma equação? É deixar igual a quantidade de átomos que a gente tem de cada elemento químico do lado dos reagentes e do lado dos produtos. O lado dos reagentes é esse lado antes da setinha aqui. Antes da setinha nós temos zinco e HCl, depois da setinha zinco, cloro e hidrogênio. E aqui no HCl eu tenho cloro e hidrogênio. Eu tenho aqui dois cloros do lado dos produtos, dois hidrogênios do lado dos produtos. Do lado dos reagentes eu só tenho um de cada. Para dobrar a quantidade deles eu vou colocar o número 2 aqui na frente da molécula. Isso significa que eu tenho duas vezes mais HCl do que zinco, do que cloreto de zinco e do que hidrogênio para a equação que está balanceada. Esses outros elementos, essas moléculas aqui, que eu não tenho nada na frente, você vai colocar o número 1. O número 1 como sendo o coeficiente estequiométrico, tá bom? Ué, professor, o que é isso, coeficiente estequiométrico? É esse número que a gente coloca aqui na frente. E a gente pode interpretar ele como sendo o número de mol. Então eu poderia dizer que com um mol de zinco eu vou reagir com dois mols de ácido clorídrico para produzir. Os produtos são produzidos, tá? Um mol de cloreto de zinco e um mol de gás hidrogênio. Olha que beleza, né? E aí como que vai funcionar? Você vai dizer isso, ó. Você pode escrever isso aqui embaixo. Um mol, dois mols, um mol, um mol. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou só comparar quem a questão quer que eu compare. Olha só o que a questão diz. Qual o número de mols de átomos de zinco? Ele quer que você fale sobre o número de mols desse cara aqui, ó. Número de mols de átomos de zinco. Se você tiver 10 mols de ácido clorídrico. Se eu tiver aqui 10 mols desse cara aqui. Então essa é a letra A. Olha o que você vai fazer. Você vai falar que com um mol de zinco, um mol de zinco, quantos mols você precisa do ácido clorídrico? Você precisa de 2. Então você precisa de 2 mols de HCl. Se você vai utilizar 10 mols de ácido clorídrico, aí você vai perguntar para a questão, né? Com 10 mols de HCl, quantos mols você vai precisar do zinco para fazer essa reação? É isso que a questão pergunta, ó. Qual o número de mols de átomos de zinco que reagem, né? Estão reagindo, são os dois reagentes, completamente com 10 mols de ácido clorídrico. Bom, pessoal, por lógica, você já percebe que se aqui eu tenho 1 mol e eu vou reagir com o dobro, né? 2 mols de HCl. Para reagir com 10 mols de HCl, eu vou precisar de quantos mols de zinco? 5 mols. Mas vamos supor que você não note. Você não percebeu que era o dobro. Aí você vai fazer uma regra de 3 para descobrir o valor do x. O x vai multiplicar pelo 2, tá? x vezes 2. E o 10 vai multiplicar por 1 do outro lado da igualdade. Aí vai ser 10 vezes 1. x vezes 2 vai dar 2 vezes x. 10 vezes 1 vai ser igual a 10. O 2 está multiplicando pelo x, passa dividindo do outro lado da equação. Então, x vai ser igual a 10 dividido por 2. Quanto que dá 10 dividido por 2? Dá 5, né? Então, a gente vai ter 5 mols de zinco como sendo a resposta dessa nossa letra A. 5 mols de zinco. Beleza? Vamos colocar aqui que essa aqui é a nossa letra A, né? Tá ok. Agora vamos para a letra B. Na letra B, a gente vai precisar da mesma equação balanceada. Então, eu só vou copiar ela aqui embaixo. Zinco mais 2 de HCl vai produzir zinco Cl2 mais H2. Aqui eu tenho 1, 1, 2 e 1, né? Então, funciona assim. A cada 1 mol de zinco, eu vou reagir com 2 mols de HCl. Igualzinho aqui em cima, tá? Só que a questão vem e me fala assim. Se você utilizar 2,5 mols de ácido clorídrico, qual vai ser o número de mols de zinco? Bom, pessoal, só mudou o valor. Então, você vai falar a mesma coisa. Com 1 mol de zinco, 1 mol de zinco, a gente reage com 2 mols de HCl. Se você vai colocar 2,5 mols de HCl, qual é o número de mols que eu vou ter de zinco? Regra de 3 novamente. Agora, você vai pegar aqui o X e vai multiplicar ele por 2. Vai ficar 2X, vou até colocar direto aqui. Vai pegar o 1 e vai multiplicar por 2,5, o que vai dar 2,5. Aí, você vai pegar o 2 que está multiplicando pelo X e passar dividindo do outro lado da equação. Aí, vai ter 2,5 dividido por 2. Quanto que dá isso daí? 2,5 dividido por 2? Eu posso multiplicar aqui por 10, né? E posso multiplicar aqui por 10 também. Só para movimentar a vírgula, aí eu vou ter 25 dividido por 20. 20 vezes 1 vai dar 20. 5 menos 0 é 5. 2 menos 2 é 0. Se 0 é a esquerda, eu posso ignorar. 5 dá para dividir por 20? Ah, não dá, né? 5 é menor que 20. Então, você vai adicionar um 0 aqui do lado 5. Adicionou esse 0, você coloca uma vírgula no seu quociente. Aí, você vai pegar aqui o número 20 e multiplicar por 2, que vai dar 40. 50 menos 40 vai ser igual a 10. Aqui, ainda é menor do que 20, né? Vou adicionar um 0 aqui de novo, ó. Um 0 aqui de novo. Esse 0, ele já é compensado pela mesma vírgula que compensou esse 0 aqui em cima, tá? E aí, você vai fazer o seguinte. 20 multiplicado por quanto vai dar 100? Vai dar-se por 5, né? Então, você vai colocar 20 vezes 5 vai dar 100. 100 menos 100 é 0. Isso aqui é o nosso resto. Isso aqui é o nosso quociente. Então, nós temos aqui que x é igual a 1,25. Ou seja, o número de mols de zinco, que é o meu x, número de mols de zinco, é esse daqui, ó. 1,25 mols. E pronto, respondemos a letra B também. Tá aí, essa é a letra B. Ficou feio demais esse B, né? Vou dar uma melhorada nele. Letra B. Também terminamos. Então, é 1,25 na letra B e 5 mols de zinco na letra A. Vamos colocar isso aqui na frente, né? Ficar mais bonito. Vai estar aqui 5 mols. E outra resposta, 1,25 mol. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.